Estávamos na Ruta 3, né? Descendo no sentido sul, no sentido do Ushuaia. Aí demos uma paradinha aqui nessa cidade. Por quê? Porque ela é uma gracinha e vocês precisam conhecer, cara. Com certeza. Estamos aqui em Comandante Luiz Piedra Buena. Cara, eu tô encantada com essa árvore. Parece de mentira. Mostra ela. Cara, que coisa linda. Linda, linda. Muito diferente. Pra eles devem ser super normal, né? Mas pra gente é super diferente. É uma gracinha, cara. Nunca tinha visto. A cidade é bem enfeitadinha, né amor? Não, e olha o que é que tem ali. Tem uma tocha ali, cara. Vou ali. Olha isso, gente. Olha aqui, cara. Não pode ter visto não. Que legal, cara. Olha, uma tocha aí. Vai ficar cedo. Tem cara esse cara aqui, que era o Luiz? Luiz Piedra Buena. Luiz Piedra Buena. Isso é o que? É um veleiro? Como se fala? É um... Um navio, né? Não, não é navio, né? Aquelas... Ah, esqueci o nome, galera. Como é que é o nome mesmo? Ajuda o ProLife aí, pelo amor de Deus. Né? Que antigamente usavam bastante. E... Então é ele. O nome da cidade veio dele, né? Aham. Tá aqui com tudo, Foguinho. Que legal, cara. E vamos andando. Deixa o golzinho parar dali. E assim... Vamos conhecendo junto com vocês. Paramos aqui, eu já tô achando a cidade, assim, bem segura, né amor? O guarda passando, sabe? O exército. O exército. Não é aquele... Ah, Clemente Guerra, não. Não. É porque deve ter, né? Alguma coisa do exército aqui e tal. Ah, aquele negócio que eu falei pra vocês já em outros vídeos, gente. Do aquecedor. Tá vendo? Isso ali, na verdade, eu acho que é pra... Porque... Senão o fogo vai queimar o oxigênio de dentro, né? Então acho que ele puxa o oxigênio de fora, alguma coisa assim. Ah, eu tô achando que tá negativo também, sabia? Né amor? Tá muito frio. Tá muito na cara, assim, né? Tá muito frio. Olha esse vento gelado, Patagônico. Olha aqui, congelada, pô. Isso aqui, ó. Ó. Congelada. Congelada. Ai, que divertido. Isso aqui é uma diversão, cara. Pra quem é do calor, pra quem tá acostumado com o clima do Brasil, principalmente que não é do Nordeste, do Norte, assim. Sudeste e tal. Vem pra um lugar que faz frio desse jeito, fica muito surpreso e aí é muito legal, cara. Vem tá bom no meu cabelo, né? Nossa. A gente tem que começar a usar a toca, amor. O Gabriel falou assim, ai, meu alho tá gelado, eu falei, é minha não, porque meu cabelo protege. Pior que é. Tá quentinho. Não, agora a gente tem que começar a se equipar mais. Né, sem dúvidas. Porque o bagulho tá ficando doido. E aqui nós temos um Papai Noel? É? Será um Papai Noel, gente? Assim que a gente entrou na cidade, a gente viu muitos enfeites, uma pracinha de criança. A gente vai parcelar também. Super mega fofa. Eu nunca vi igual, amor. Olha. Tão linda. É. Que legal. Deve que colocaram pro... O que que tá escrito ali, amor? O senhor dos sonhos são muitos os seus nomes, acho que é isso. São grandes seus caminhos e seu pai. Eu sei muito, falo a gente, foi eu não, tô tentando traduzir. Que é o cachorro, parece que tem uma estátua, cara. Olha lá. Caraca. Que lindo. Tomando solzinho da manhã. Caraca. Mas aqui tá falando alguma coisa assim, seu Papai Noel, relação às crianças, né? Sim. Caraca. Caraca. Que graça, cara. Fala que tradução é essa. Eu entendi muito. Amor, que cachorrinho fofo. E galera, não tá dando pra ficar andando aqui muito não. Vamos para outro caminho agora, amor? Vamos para ali. Quer atravessar? Não, não, não vamos por aqui, porque por ali a gente já foi. Eu tô querendo ir lá falar com ele, ó. Não, olha o carão dele, amor. É. De boia, tomando solzinho. Ele, pô, esse sol não tá esquentando nada. E cachorro adora tomar sol, eu falo por causa da nossa, né, Leona? Adora ficar no solzinho. Adora, adora. Caraca. Eu quero o meu ar quente do xerife lobo lá no gozão. Ai, rapaz, o friozinho pega, né, cara? Ali tem um laguinho, tu viu, amor? Eu tô olhando. Será que dá pra ir ali? Eu acho que dá. Vamos ver se a gente vai lá no laguinho, gente. Não, acho que por ali é Quintal dos Olhos. Mas eu acho que aqui tem uma rua. É, vamos isolar aí. Vamos ver, vamos ver. Ver se ele tá congelado. Aí, gente, eu acho que aqui é o máximo que nós conseguimos nos aproximar, né? Do laguinho. Ah, tá aberto ali, dá pra ir lá. Ah, bacana. Vamos lá. Olha. Dá pra ir? Dá, dá pra ir. Eu achei que a gente ia invadir alguma propriedade de alguém, mas... Que lindo, amor. Mas dá pra ir. Olha só. Que lindo. Olha, tem que ter um caminho aqui, ó. Oi? Tem que ter um caminho aqui. É verdade. Ah, esse sol. Amor, sabia que o sol tá esquentando um pouquinho? Não, tá. Agora tá. Agora tá. Caraca, gente. Que show, hein, cara? Que lugar lindo pra fazer um piquenique, né? Mas aí tem que fazer no verão. Porque nesse piquenique eu tô ficando aqui. Agora, né, vamos tomar um banho aqui, né? Aproveitar esse calorzão, né, galera? Esse solzão aí brilhando. Nem pariu, né? Eu trançava. Mergulhar aí. Tá maluco. Tem até um problema se mergulhar nessa água aí. Olha aí, gente, o Rio. Legal, né? Ai, que cidade linda. Acho que já posso considerar aí uma das cidades mais bonitas que eu já vi na Argentina. Eu tava adorando o Mercedes, mas essa aqui tá ganhando. Essa aqui não, tá ganhando, tá ganhando. Mas tem isso. Menos quatro. E eu achando, mano, na minha cabeça, que era menos um. Que isso, rapaz? Tá pior. Menos quatro. Caraca. Eu tô me achando super resistente, tá? Porque eu só tô com segunda pele. Uma calça de molhão. Isso, moleque. Então, eu fiz e eu tô aqui de boa. Poderia estar pior. Não, eu preciso de uma luva. Luva eu preciso. Muito de uma luva. Mas, cara, é menos quatro. Que doideira. Que doideira. Que doideira. Caraca, gente. Não é brincadeira não. Tá muito frio. E as mãos, ó. Minhas mãos estão enrugadas, tá? Não tô de zoeira. Olha só. Olha isso. Não, olha a minha mão, filha. Não é brincadeira não. Não é frescura não, galera. Olha isso aqui, ó. Irmão, você não tem noção. Onde que menos quatro é frescura? Menos quatro, um ventão. O nosso gol tá... Tá, acho que ali. Caraca. E assim, gente. Uma coisa que a gente percebe, né? Tô andando aqui pelas ruas e tal. Parece que tá tudo fechado. É. Porque tu não vê coisa pra fora. Porta aberta de loja. Hum, minha boca começou a dar ruim. É, porta aberta e tal. Tô cheio de hidratante no meu. Então, aparenta que tá tudo fechado. Só que... Não, cara. É porque tem aquecedor em tudo, né? Se deixar aberto, fica um frio. Fica uma geladeira lá dentro. Então, por isso que dá essa impressão. Eu, hein? Mas... Vamos comprar pro bom. Nossa. É, gente. Vamos se aquecer um pouquinho. Ah, viemos descongelar nossas mãos. Eu devo estar com a cara vermelha. Nossa, meu nariz. Meu nariz. Galera, vocês terão noção. Olha a galera que dá limpeza ali, ó. Sim. Eles estão tudo encapuzado, casacão, touca, uhum. Tipo assim, nessa gente... Cara, aqui deve nevar. Hein? Eu acho também. Eu acho. Cara, é possível. É muito frio, deve nevar. Estamos muito próximos do Shoei, né, gente? Talvez mais pro início do inverno, assim, né? Caraca. Que legal, que legal. Ai, imagina essa cidade. É cheio de neve. E essa cidade é cheio desses bonequinhos, gente, ó. Eu acho que é da Mafalda, cara. Segura aqui, mano. Eu vi a Mafalda, agora eu não sei se esses bonequinhos também fazem parte aí da Mafalda. Mas, enfim, a gente vai aí mostrar pra vocês. Ai, que fofo. Olha, parece de mentira. Galera limpando aqui, ó, bem, né? Todo mundo equipado pro frio, agatelhado. Ó, outro bonequinho. Outro bonequinho aqui, ó. Olha aí. Uf! Muitos pinheiros. Cidade bem arrumadinha, né? Você tá vendo o pessoal cuidando. Sim, sim, legal. Tem uma organização mesmo. Isso é legal. Estação Municipal de ônibus, ó, gente. Que fofa. Ai, que outro bichinho. É, aqui, ó. Olha a galera aí, ó. Geral, um pouquinho de frio. Olha ali, amor. Tá vendo? E eles botam muita placa, as plaquinhas open, aberto. Porque é aquilo que eu falei. Senão as pessoas não sabem se tá aberto ou fechado. Porque eu vim de fora, pô, tá tudo fechado. Eu também fui me roponho. Entendeu? Mas, é o frio. Então ninguém fica com nada aberto. Teatro. Que legal, cara. Que legal. Adorei, adorei, adorei. Muitas lojinhas. Então aqui é o centro da cidade. É, aqui é o centro. Ai, que cachorro. Olha. Aí, viu? Aquela rua ali é cheia dos negócios, amor. A gente volta ali depois. Ai, vamos lá. Então a gente volta ali. Ai, que linda. Muito, muito maneiro, cara. Muito bem decorada essa cidade. Limpa. Ah, o arvorismo assim, né? É. Muitas plantas, muitas árvores, na verdade. Olha aqui, outro branquinho, ó. Olha aqui essa partezinha. Tem um banquinho ali pra sentar. Olha isso. Mô, parece que a gente tá no filme. Né? Parece que tá no filme. Tantas coisas ali. Tão bonitinho que tá. Tão decorado, né? Que legal, cara. Adorei. Aí, gente, ó. Continuamos aqui pelas ruas de... Da cidadezinha, né? E sabe o que que é isso aqui decorado? São lixeiras, ó. São lixeiras. Olha, olha que grandona. Ai, que lindo. Imagina a criançada. Se a gente que é adulto já tá ficando doida. Caraca, que legal, cara. Que graça. Eu vou tirar uma foto. Que legal, cara. Que legal. Olha o tamanho do personagem aqui, gente. Eu tô te olhando, olhando ela pra ver quem é maior ela. Não, sem dúvidas. Olha aí. É mais alto. Olha o tamanho. Eu fico que é uma criança do lado. Olha o pezão, olha o pezão, amor. Caraca, que nem o pé do ProLive. Nessa parte, o áudio do microfone deu uma bugadinha, mas o que eu falei é que nós saímos em busca de achar um chocolate quente pra tomar, mas não são difíceis, hein? Acho que finalmente encontramos algo do tipo. Mas o que a gente mais vê aqui é sorvete. Sorvete. Ó, que brindeira. Aham. Um frio desse. Reladeiria. Mas certo, aquilo dentro, né? É bom pra tomar um sorvetinho. Dentro do comércio é quente. Eles te devem colocar o aquecedor bem quente, bem caliente. Aí dá pra tomar um relado. Não é vender igual vende no... Não. Com certeza não vende, né? Igual vende no Brasil assim. Mas enfim, gente. Vamos ver se a gente consegue o nosso chocolatinho. Bora. Sim, bora. Chegaram aí os nossos pedidos e olha só, galera. Isso aqui é uma torta, tá vendo aí, ó? Uma torta de chocolate. E ali tu tem um negócio que tu coloca esse chocolate. A gente vai ver como é que funciona agora. É um leite, bem quente. Aí você joga a barrinha de chocolate. E aí, irmão? Gostou de chocolate quente? Amei. E assim, vou te falar. Não é o melhor chocolate quente que eu já tomei na minha vida. Mas deu uma ótima aquecida. É, o ambiente também, né? Sim. O ambiente, isso tudo. Muito gostosinho o lugar. A atendente lá, super simpática. Ela conversando com a gente, perguntou se a gente era do Brasil, né? Depois na hora que a gente foi pagar. Aí eu entendi, galera, o quê? Que o pai dela mora próximo do Brasil, ali na divisa, em alguma divisa. Não foi isso que você entendeu também? É, missiones ali, por ali, né? É, aí depois ela fez uma enroleira e eu não entendi mais nada. Não é agradecer, né? A gente veio embora. Mas muito legal. O bolinho, galera, que eu comi, eu pedi uma torta de chocolate, né, cara? Uma tortinha, nossa. Deliciosa, amor. Deliciosa a tortinha de chocolate, gente. Acho que é a melhor torta que eu já comi até agora na Argentina. É. Muito saborosa. Muito saborosa, cara. Gente, olha o cachorrinho. Estou assentadinho, ele. Aqui, a Mafalda. É a Mafalda aí, ó. É a bonita? É isso aí. Ah, que fofa. Olha a Mafalda aí, ó. Cara, que cidade. Eu gostei bastante, hein? Ah, eu gostei também, amor. Olha. Vale a visita, gente. Centro do Esportivo Municipal, ó. Isso daí. Vale sim. Vale a visita. Ah, vai passar aí pela Ruta 3. Não pula, não. Ruta 3 não tem muito o que fazer. Já tem uma cidadezinha aí legal. Aham. Pra vocês estarem conhecendo aí, cara. Gostei. Até porque, gente, tem o rio ali. É lindo. Eu fiz umas fotos, uns vídeos ali. Então, vale super a pena. É isso aí, gente. Agora, vamos fazer o quê? Vamos para... O Chile, né? O Chile, galera. O Chile porque eu quero chegar no Ushuaia. Isso aí. Vamos para o Chile agora, tá? Pro Ushuaia, desse ponto aqui, tá dando 10 horas e 18 minutos. Sim. 809 quilômetros, tá? Até o Ushuaia, beleza? É isso. Então, bora seguir, né, amor? Até a fronteira com o Chile, tá dando 3 horas e meia, algo por aí. Que é para onde estamos indo agora, tá bom? Então, é isso, galera. A visão de hoje vai ficando por aqui, tá? Esse vídeozão, porque vai ter mais. Vai ter mais vídeozão. Então, já faz aquilo. Deixa o seu like. Amassa, amassa. Compartilha para a gente. Deixa o seu comentário. E esqueça se você não for inscrito, tá? Ative o sininho. E até o próximo episódio. Valeu! Fui! Fui!